Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs, se não tiver mais nada, deixa seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, não tô gostando da gente Bom, a gente vai dar uma pausa nas lives do Warframe, a gente vai entrar com o Cyberpunk aí É, não, a gente vai voltar, mas o conteúdo do Warframe continua, tá gente Suas lives que, infelizmente, vai vir o Cyberpunk aqui, a gente vai fazer uma live na segunda e terça que vem Eu ainda vou fazer de Warframe, tá Então a partir da semana que vem, a gente vai ter live todos os dias, até sábado, tá Se der até no domingo, a gente vai, vamos ver gente, mas a partir de quarta-feira vai ser lives do Cyberpunk, tá Vou me organizar pra ter o conteúdo, curtir o conteúdo aqui do Warframe e o Cyberpunk vai descer além Falou gente, então vamos mostrar aqui, bom, o Bauru voltou, né, então hoje com a sexta-feira e vamos ver o que vem de coisa boa Eu já entrei na minha conta normal, na minha conta principal É estranho gente, tinha uns mods lá, vocês vão ver, tinha umas coisas bem interessantes, gente É, eu preciso de algumas coisas pra minha conta, baby Tá, então vamos dar uma olhadinha lá no Baron, clica aqui no alertinho, ó Ó, legal que você tem já, ó, como conseguir a essência de aço, tá gente, foi esperto com isso daqui, tá E vamos aqui, ó, depois eu vou dar uma, fica no finalzinho, que eu vou no Baron, mas depois vamos ver a rotação da semana Que vai ter uma correção aqui, tá, sobre as essências de aço, beleza, então vamos lá É o bônus, tá, então vamos lá visitar o Mr. Baron, olha que ele trouxe de bom aí Bom, eu vou mostrar pra você aqui, tem um item aqui que eu demorei na conta principal E eu demorei, acho que, acho que foram 6, 7 meses pra vir e não veio, tá gente É, se prepara gente, a vir Cyberpunk E o que é o legal, assim, é, o conteúdo do Cyberpunk junto com o Warframe é interessante Porque esses dois são futurísticos, né, então é uma coisa que me interessa E também o que me agradou muito, são, ó, são poucos jogos que eu compro, gente, antecipado, tá Eu comprei o Cyberpunk tem mais ou menos um mês Foi meu salgadinho, 200 conto eu paguei Só que assim, ele lembrou muito o Blade Runner, né, então Eu fui nessa, nessa, quem é mais velho sabe, rapaz Vamos ver aí, tá Bom, vamos ver o que o nosso Mr. Baron tem de bom aqui, tá Eu vou até aconselhar aqui pra quem é com uma CIA mais alta, 20 mais E pra quem tá com uma CIA 10 e com essa conta minha, baby, beleza Vamos lá ver o que o nosso Mr. Baron tem aqui Bom, primeira coisa que eu vou fazer, gente, antes de visitar o Baron, eu vou começar a vender minhas coisinhas, tá O Baron tá ali, tá pedido de Ducati, eu não tenho muita Vamos vender um pouco de Ducati aqui na maquininha Tá, vamos lá Vamos ver, eu costumo vender, eu costumo não vender, ó Eu vou deixar aqui adquirido Os Warframes eu costumo não vender, tá, gente Eu costumo vender só essa aqui, ó Nossa, o Rubico tá no Vault, não vale a pena mexer Baza, Baza eu posso vender sem vender duas Tá, duas Baza, Bratton, a Bratton é fraquinha, hein Deixa eu ver o que mais tem aqui Estradavar, posso vender duas Estradavar Zugi, opa, Zugi Zugi não é uma arma, eu vou vender três Tá, que eu deu 300, ó, tá vendo, ó As Kassomate, posso vender duas também, não vai fazer muito falta Não é uma arma muito boa A Baza, vou deixar aqui Vou vender uma Baza, e vou vender uma Bratton Bustle Vou vender uma também Corinthians, opa Essa Corinthians é boa arma Mas eu vou vender duas Tipo, vai na fé, tá, ó Ele vai deixar pelo menos uns mil aqui O que mais é interessante vender aqui A Pantera, ou posso vender Uma só Se me engano, acho que duas, duas Vou vender a Pantera, né A Pantera daqui, ó, tá vendo, ó Posso vender mais uma Pantera aqui, ó Deixa duas e duas Porque se não me engano, você precisa de duas Rubik, vou deixar que tá no Valt A Zugi Posso vender uma dessa aqui também Aqui, posso deixar aqui A Cajagara, vou vender uma Bom, acho que já, por enquanto, tá bom 1.200, né Eu consegui, tô com quase 2 mil O 1.000 que é esse Platina Platina não, desculpa, Ducati Tá vendo, eu sou Ducati aqui Platina, eu dei 51 Vamos lá ver o que tem interessante no nosso Baron Tá baixo o som Deixa assim, vamos lá Tá, vamos lá Vamos primeiro, se você olha assim, né Nossa, vem com um monte de rir, velho Mas nem todos são bons, gente Ó, tem quem gosta, tá vendo Atenção, melhora a explosão de armas de ataques radiais É bom pra um rir, sabe assim, um arco de explosão? Pode ser Tá, mas no caso da Baby não vale a pena O principal eu comprei todos, tá O principal eu não tinha esse aqui Melhora o raio de explosão de armas de ataques radiais Pistola Então, é isso que eu passo Dando e grenier Escopeta É build pra poder fazer contra, tipo de Vai, ou com grenier Outro contra-infestado Eu não sou muito fã disso aqui, tá, gente Não sou muito fã Mas quem quiser, tá Ou pra colecionar Bom, aqui eu já acho interessante, tá vendo Essa aqui já achou legal Olha, vou ter que comprar pra conta Baby Vou ter que comprar, ó Não tem, tá vendo É pistola Isso aqui é Então, esse aqui é colosivo Ah, esse eu vou comprar Pra conta Baby, eu vou comprar Que vale a pena De pistola, é legal Colocar Esse aqui Vou esperar um pouquinho Talvez eu não compre agora O que eu preciso Acho interessante aqui, ó Isso aqui é Flox Desert Skate Evite o colocamento de areia Assim, hã? O que diabo Que esse negócio aqui Ah, até uma É um Mano Uma decoração Vou passar Um glifo passo Isso aqui também Que é um ornamento É, é uma decoração também Não dá pra gastar agora Aqui, aí seria interessante Tá vendo Pra quem tá precisando de maestria Porque são Eu vou passar o primeiro Um pouquinho A prisma Nossa, são mil aqui Ave Maria Quem precisar Mais estrela Precisa comprar Isso aqui, gente Aqui é só skin Passa Isso aqui é skin Também pode passar Skin também Se andana Já vi melhores Peitoral É melhor você comprar Que as armas Isso aqui Temos o que Um drone Também O que esse negócio aqui Ah, muito caro Muito caro Aí que vem, gente Na conta principal Eu demorei um bom tempo Pra ter esse personagem Isso aqui Que é o chá de prisma Eu vou acabar comprando aqui Vamos fazer as contas aqui São 500, né 500 Isso aqui Vai dar maestria E sabe o interessante dele Uma joia rara da Void Como pode ser Algo tão bonito Ele tem algum bônus Pode ser oculto Esse aqui tem um bônus De alguma coisa Eu não lembro Acho que ele deixa ser invisível Alguma coisa assim Uma joia rara do Void Como pode ter algo tão bonito Ter sido tão Feito para ser oculto Tá, beleza Aqui nós tentei também Skin, skin Bom, isso aqui É pra pôr no ponto da arma Tá Quase não dá nem pra ver Então Quem tiver Dukat sobrando Sem a dana É, essa aqui não é tão feinha Tá Não tem fé nenhuma Bom Sobrou 825 O que eu preciso aqui, gente Vamos lá Eu preciso realmente Aproveitar E comprar Essas duas armas aqui Eu vou aproveitar Pra ter duas armas aqui Tá Então O que eu vi na conta baby Que seria interessante Esse mod Riven Opa, desculpa Esse Prime Mod Riven Eu fiz tanto mod Riven pra abrir Esse é interessante Isso aqui E as duas aqui Tá Vou comprar isso aqui Pra poder upar 200 Puxa 200 mil É nível 11 Então não posso comprar pra baby E essa aqui Nível 9 Essa já posso comprar Tá vendo Nível 9 Posso comprar Infelizmente pra minha conta baby Eu não posso comprar isso aqui É pra nível 11 Não, eu quero subir maestria Então infelizmente Mas tá bom Então, ó Suba 325 Beleza, gente Isso foi o que o nosso Subaru trouxe Interessante Eu acho legal Esse mod Esse Pra mim aqui Né A pistola Legal O que eu queria colecionar É bom ter esses aqui Esse aqui não veio muito vantagem Tá Só Salva uma ou outra Quanto que ele tá 3,50 Quase, né Eu vou passar Vou passar agora Depois vai vir Contra principal Tudo bem Esse aqui Passa aqui Isso aqui não vale a pena Nem matando Tá, gente E aqui Linarus Show E vou só mostrar aqui Pra finalizar aqui Vamos dar uma olhadinha Lá no Do aço O que você tá trocando Com aço Porque agora Se perceber Não era Aquela forma Aura A forma Umbra Não vem A cada 3 dias Infelizmente Bom Aqui, ó Gente Essência de aço Tá, vamos lá Vou dizer aqui Vamos lá Essência de aço Certo? Tá aqui Você pega Fazendo isso aqui A missão de aço Tá Olha lá Eu tô com 1.031 Eu tô até guardando Onde você pega isso aqui Você vai fazer o seguinte Só pra poder Nem todo mundo sabe, né Gente Aqui, ó Quando você fizer Todos os planetas Aqui Certo Você vai poder Liberar essa chavinha Aqui Pra deixar no aço Show Feito isso Você vai fazer Uma visita Aqui no sindicato Também aqui Tá Aqui, ó Diversos E vamos ver Tá, a cada 3 dias Hoje é Hum Hoje é Quarta Eu acho que não comprei Riven E também Eu vou poder Comprar o Riven Também Além da essência De aço Gente O que a gente Pega aqui A gente pega Isso aqui Fragmento Riven Tá vendo Isso aqui O que a gente Pega também Tá Certo? Eu tô com 566 A cada 10 Você faz um Riven Show Então vamos lá Subir aqui E vamos ver O que ele trouxe Aquela 3 dias Que ele vem Não Aquela 3 dias Não faça isso Pode ser alguma Riven Olha só Só porque não vale a pena Custa 75 Cis de aço Olha que É interessante Vou ser aqui Daqui 3 dias Volto aqui Quando é curva Até que vale a pena Que 50 Cis de aço Vem 50 mil Cis de aço Legal Agora o Riven Você vai fazer o seguinte Toda semaninha Você vai fazer isso Vai vir aqui Vai com um pouco Longo o vídeo Mas Vendo a terra Aqui Iron Wake Beleza Terra Iron Wake Vamos lá Comprar o nosso Riven da semana Que eu acho que Eu não comprei O Riven Eu ia comprar Na segunda-feira Eu ia esquecendo Tanta coisa Na minha mente Rapaz Aí você fica Já sabendo onde compra Toda segunda-feira Eu faço isso É cada 6 dias E pouco Uma coisa assim Mas vamos lá Agora eu sei que já comprei Vamos ver Se eu não comprei Desculpa a falha Nossa Vamos ver se eu comprei Se eu comprei Você quer saber onde você vai trocar Aqui ó Esse NPC aqui Vamos ver se eu já comprei Ah não Não comprei ainda Também não Olha lá Certo 10 fragmentos de Riven Imagina só Eu tenho 566 Rapaz São 50 semanas Beleza Tem aqui também Quem quiser comprar isso aqui Tá É Ducati É uma Uma decoraçãozinha Vamos comprar 25 Deixa eu comprar isso aqui Nunca comprei E aqui vou comprar o Riven Vamos ver o que vai dar Show O que veio o nosso Riven Escopeta Legal Vale umas platinas Boas Essa aqui é a maneira De você estar conseguindo o Riven Por semana E também O Battle Veio interessante Um abraço pra todo mundo E lembrança Vai continuar Com o nosso Conteúdo do Riven Segunda e terça Vamos ter ainda A última live Do Riven Tá lógico Não é a última sim Mas eu vou voltar No futuro próximo Depois Na quarta e diante É só live De cyberpunk Um abraço pra todo mundo Deixa um like Valeu E até segunda-feira Valeu pessoal Um abraço pra todo mundo Bom fim da semana Bom fim da semana